Eu sou o amor, eu sou o meu chão e tu Como com ele, não me conhece Não lembro, eu já me dei do tom Como é que eu já tava, mas não aceitei amor Eu confio no dia a dia, na minha vida Eu confio no dia a dia, na minha vida Eu confio no 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 dia, na minha vida